Música Fala pessoal, tudo certo? Nascio André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal Estamos de volta aqui com Assassin's Creed Syndicate Nossa série que está de venta em popa Estamos chegando perto do fim E eu tenho uma nova missão aqui para fazer Que é a primeira aqui da sequência 8 Estranhos companheiros de cama Tem capas e mantos Chara da Lady Cirelli Acho que é esse o nome, né? Vamos ver Aqui eu já, pessoal, também já fiz todas as missões aqui Que tinha nessa área aqui do Strand E só falta a luta pela conquista desse lugar aqui Que a gente vai fazer em outro momento, né? Agora não Vamos fazer agora essa missão Estranhos companheiros de cama Estamos aqui pertinho Sem demoras, sem delongas Vamos aqui Quero item Tenta de couro Vamos lá Chegar aqui Nesse local O que tem aqui? Jacob aceita o convite para se encontrar com Maxwell Roth Roth Acho que esse é o nome dele Vamos lá Entrar nesse local E Aceita o convite, né? Vamos aceitar o convite desse Maxwell aí Vamos lá O que foi? Não entrou, não Vamos ver o que tem aqui atrás, né? Uma armadilha Sei lá o que que é Vai lá Estou aqui pelo senhor Roth Armas? Não, obrigado Tenho as minhas Você deveria estar no palco, senhor Por aqui? Ok Tem que andar até ali Talvez o Maxwell esteja aí Me procurando Eu me esperando Não posso correr Só andar mesmo E ele Faz algum tempo que estou de olho em você Ache os seus feitos heróicos Na guerra contra o grande Crawford Steric Magníficos Eu acabei com seus soldados Um a um Isso não deixa irritado? Pelo contrário A surpresa é o tempero da vida Já o senhor Steric É outra história Estou me afogando em diretivas Tudo terrivelmente tedioso O que me diz De trabalharmos juntos Para Derrubá-lo? Não tenho certeza Quanto a isso Meu amigo Se eu não te proporcionar Uma oportunidade De machucar o Steric Bom Deixarei que entre aqui E me mate Com suas próprias mãos O que você ganha Com tudo isso? A chance de me divertir um pouco Com o homem mais corajoso De Londres Negócio fechado Será? Lewis Minha carruagem Vamos Ok Então Acho que a gente vai Levar o Ruff Até algum lugar Destino Que ele quer Cocheiro Para Santana E não poupe Os cavalos Pensei que você E o Steric Estariam lutando Pela mesma coisa O que aconteceu? Ah Você sabe Ele precisava De mim Para treinar Seus líderes De gang Mas o homem É terrível Não me diga Liberdade Jacob Roubar isso É muito mais Que pecado É negar Nossa humanidade Tem razão E St. Bancras Aliviará Nosso sofrimento? A estação Tem um grande Carregamento De explosivos A ser despachado Para Steric E companhia E você Pretende roubá-lo? O que? Não Pretendo explodi-lo Sim Isso vai ser Perfeito Esse cara É meio doido Vamos chegar aqui O maluco mesmo Quer explodir Todos os explosivos Do Steric Vamos seguir ele agora Conduza Já conseguimos Vamos segui-lo Ele que treinou As gangues Do Steric Não treinou muito bem Não Ok Então a gente tem que localizar E destruir os explosivos Use o trem Em movimento Cadê o trem? Ah, está aqui Ih, rapaz Ai, caramba Perdi o trem E agora? Vamos ver se a gente pega ele Na estação Então, né? Já não usei o trem Em movimento Vamos ver se dá Ó, já perdi O que tem que fazer O que tem que fazer? Onde eles estão? Eita, que tomba Tem muita coisa aqui Entre os inimigos O que tem que fazer? Mas esse aqui Ai Aí Rediu o combo O que mais? Está vindo aí Agora vamos lá Destruir os explosivos Aqui, ó Acender Sai daí Queridão Foi um Saquear um pouco Esse Eita Alguém me viu pra cá Vamos lá Acabar com esse Delator Isso Tem um sininho Lá embaixo Tinha que destruir, ó Aí Vem cá Isso Menos um Mais dinamite aqui Mais um Mais um aqui Isso Dá o fora agora Dois a menos Seria uma pena Parar agora O que foi isso? Vamos descobrir Pegar esse Isso Tem alguém lá em cima Alguém lá em cima Dois Tem Pular de cá Tem Menos Menos Pessoas Aqui Acho que Dá um Cover Melhor Pode até subir Aqui Pegar o que está Lá em cima Ir pra cá Pegar aqueles dois ali Sobe Sobe Aí Tem aquela ali Tem dois na verdade Isso Maravilha Tem aqui Quantos Olha Isso Ai não Chamei os outros Mas é Isso Ok Destruir mais Essa aqui Está aqui Atrás Pronto Acende aí Meu filho Pegar mais esse Outro aqui Embaixo Já foi Aqui Ok Faltam quantos Só mais uma Está aqui em cima Cortar mais esse sino Aqui Sobe Só mais um Pra cá Aqui Estava pertinho Ok Ok Pronto Encontre um condutor Por ali Tem um pouquinho Um vídeo Que eu espirrei Sequestrar Chega A locomotiva Com o condutor Vamos lá Tomara que não apareça Ninguém aqui Pra gente brigar Perder o condutor Quieto senhor Não precisa criar Confusão O que você quer De mim Só preciso Que mantenha O motor ligado Tudo bem Eu ajudo Não me machuque Pense em mim Como mais um passageiro Que por acaso Tem uma grande Lâmina apontada Para suas costas Pessoal Muito obrigado E vocês estão assistindo Né O nosso Nossa série De Assassin's Creed Syndicate Obrigado mesmo Muito bom E vocês aqui Com a gente Por favor Desde já Eu peço Compartilhe Né Nossa playlist E os nossos vídeos Com os teus amigos No Twitter No Facebook Né Até mesmo Sua mensagem Instantânea Aplicativo de mensagens Dar um toque Para o teu amigo Para assistir Os nossos vídeos Canal novo Aliás Novo não Né Mas com poucos É Com poucos Assinantes Vamos crescer Nossa Nosso leque De Assinantes Beleza Opa Um guarda Aqui Mais devagar Beleza Então nos ajude A crescer Nosso canal Anotei o clique No gostei Também Compartilhando Favoritando o vídeo Isso é importante Para a gente Por aqui Agora Dei a volta Todinha Lá Por Praticamente Nada Opa É um guarda Ali Para que não seja Ninguém Ih rapaz Devagarzinho Por aqui Ah Caramba Não dá Droga Eu fiz muito barulho Vou precisar ser discreto Agora De novo Vem Vamos lá Dá para passar por aqui Também Agora Também não Só preciso que mantenha O motor ligado Tudo bem Eu ajudo Não me machuque Aí Chegamos Pronto Beleza Mais um trem Para a gente Vamos buscar o trem Agora Também Vamos ter mais luta Esplêndido Steric logo Ficará de joelhos Tiro meu chapéu Para você Desculpe Preciso correr Venha me ver De novo Ok Então conseguimos Só aí Um dos dois desafios Destruir toda a dinamite Incendiando-as Né E conseguimos A capa e manto Chale da lei De Sairelli Esse é o nome Né Sairelli Completamos Completamos mais Essa sequência Aqui Aliás Essa missão Da sequência É oito Vamos continuar Então E pessoal Aí ganhamos A capa e manto 1 mil Pronto 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 Só esse aqui Preciso de mais Quatro Para subir Liberar mais Esse aqui Mais esse nível Disponível Aqui Podemos dizer Né Então Beleza E eu tenho E eu quero Fechar Esse vídeo Aqui Fazendo Cadê a luta Faltou Para a gente Fazer Acho que aqui City de Londres Vem aqui Lute para conquistar City de Londres Eu vou para lá Quando chegar perto De lá Eu volto com vocês Para a gente Fazer então Essa luta Lá Tá bom Tem essa aqui Também Essa aqui Está no nível Nove A gente está No nível Oito Ainda Essa aqui Nível Sete Vai ser Bem mais fácil Então vou correndo Para lá Quando chegar Lá pertinho Eu volto com vocês Para a gente fechar O vídeo Conquistando mais Esse bairro Vamos lá Beleza Pessoal Chegamos aqui No local Até recrutei Os três Lutes Aqui para a gente Vou clicar um bocado De gente aqui Pronto Guerra de gangue Da City de Londres Vamos lá A tal Blood Nora De Londres Os desafiou Para uma guerra De gangues Sem restrição De armas Boa sorte Para os dois lados Blood Nora É o nome dela Esquisitão Se o nome Então vamos lá Mais uma briga De gangue Agora Galera Vamos lá Blood Nora É o nome da mulher Nome doido Para ela Contando a arminha Já Conferindo as balas Chegou Pronto Começou Luta Vamos ver Esse aqui Aí Pega esse também Mais esse Aí Garoto Avinha Ela Nós dois Comente Aí Eliminada Blood Nora Senhoras e senhores Nós somos Jacob e Eve Fry E a partir de agora Vocês todos Trabalham Para nós Então Conquistamos Aí Mais Um bairro Aqui Vamos dizer assim City de Londres E As guerras de gangue São legais Mas São muito Rápidas Não dá nem Para a gente Curtir O momento Da luta Contra um Chefão Do bairro Mas é isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi a missão principal E uma conquista Aqui de território Se gostou Deixa o teu like Compartilha Nas teus redes sociais Por favor Deixa o teu comentário Se inscreva no canal Se não for inscrito Tá bom Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau